E aí Cara, ele, começamos com ele e terminaremos com ele Desce! Vamos! Mano, não é possível! Depois de quatro baleias, dois gatos, um monte de tranqueira Meu amigo, falha três lendário Just wait, disse ele Não, vocês tem que apoiar, bota a mão para cima e faz a Tiki Dama, pô Que F o quê? Vocês estão muito doidos aí, velho Olha o chat Isso! O que você está fazendo, Goku? Supo a arminha, vamo! Vamo, 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 vamo! Lec, lec, lec Porra! Tô falando! É o Goku, cara! É o Goku! Uhuuu! Uhuuu! João, vizinhos! Eita, Giovanna! Eu tô falando! Não duvida dele, cara! Não duvida dele, cara! Eu tô falando! Mano, quebrei meu copo da sorte Depois de duas décadas, cara! Tô falando, mano! Tô falando! Tô falando pra você, cara! Tô falando, mano! Nossa, mano! Cadê ele? Ah, sua pomba! Cadê você? É isso! Cadê? Deixa eu falar pra você! Mano! É isso, cara! É isso, cara! Meu amigo! Ô, Rop! Tá tudo bem, viu? Fica tranquilo aí! Eu fui! Eu tava! Você! Sim! Você! Chate incrédulo! Que tava falando mal do Goku! Você mesmo! Você pode falar assim! Eu tava! No fatídico dia! E eu falei! Goku! Começamos com você! Terminaremos com você! Tá ligado? Né? Combina o Supar, mas você tá maluco, velho! Cadê? Essa é a MNICK, fortaleceu com 5 pila pra pizza! 5 já pode ir lá trocar a cueca! Que? Trocar a cueca aqui, cara! Pô! Nossa, mano! Maluco! Isso vai dar um golpe no nosso PVP que você não tá ligado, velho! Mano! Esse aqui! Ih! Vamos ver! Ih, rapaz! Ó! É isso aqui, né? Agora pede a pizza para comemorar! Ô! Eita, porra! Obrigado, mamogado! Tamo junto! Gordando nóis na mamogada! Muito obrigado, viu? Por tudo aí! Né? Tamo junto! Obrigado, mamogada! Valeu, galera aí! Mano! Não! Peraí! Peraí! Gord para caixar a conta, comprar muitos itens e vários outros recursos tem aqui, reidoscoins.com.br Va for oppicérios, né? E aí? João! - wondering